Item 12, processos, 48.500, 36.32, 2011, 81, 36.34, 2011, 71 e 36.38, 2011, 59. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA, em face da resolução autorizativa 3.470 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Em 24 de 4 de 2012, a ANEL autorizou a Eletronorte a implantar reforços na instalação e transmissão da substração Pimenta Bueno, Ariquemes e Peritoró, e estabeleceu os correspondentes valores da RAP. Em 21 de 5 de 2012, a concessionária apresentou recurso da iniciativa em que solicitou revisão dos custos assados da RAP estabelecido para a substração Pimenta Bueno. Em 11 de nove, o sorteado relator, em 19 de nove, a minha assessoria solicitou a SRT a análise das razões sustentadas pela Eletronorte no período de curso, foi respondida pela nota técnica 172, de 23 de 10. É o relatório. Procuradoria. Aqui não tem conteúdo jurídico nos argumentos da empresa, nem a matéria passou pela Procuradoria, então a nossa análise aqui fica prejudicada. O cálculo dos valores das parcelas da RAP referentes aos reforços na substração Pimenta Bueno, Ariquemes e Pimenta Bueno, foi apresentado na nota técnica 51, de 4 de 4 de 2012, da SRT. Tais reforços consistem na adequação dos módulos de conexão 138, de barra simples para barra principal e transferência. Em seu recurso, a Eletronorte alegou que quando a instalação dos dois autotransformadores, na substração Pimenta Bueno, já havia instalado suas conexões na configuração final, ou seja, barra principal e transferência, de modo que futuramente, quando a construção do barramento de transferência, fosse necessário somente executar as conexões do respectivo barramento. Dessa forma, a empresa solicitou a adequação da resolução para contemplar somente as obras que ainda serão realizadas, que são praticamente as mesmas autorizadas na mesma resolução para a substração Ariquemes e regularizar a receita para as conexões da implantada na substração Pimenta Bueno e em operação desde 31 de 10 de 2008 e 16 de 5 de 2010, respectivamente. Entretanto, a SRT não concorda com os argumentos da Eletronorte. Segundo a Superintendência, apesar da aparente semelhança entre as italações autorizadas para as substrações Pimenta Bueno e Ariquemes, tais substrações encontravam-se em configurações diferentes à época da interligação do Sistema Acre Rodônia e Sistema Delegado e, portanto, recebe remunerações distintas naquela ocasião. Assim, a remuneração prevista atualmente foi estabelecida a partir de condições iniciais distintas. Segundo a SRT, nas autorizações de plantação dos autotransformadores na substração Pimenta Bueno, não havia especificado o arranjo das conexões e a própria Eletronorte informou que os módulos de conexões 178 dos dois autotransformadores existentes possuíam arranjos em barra cível. Ademais, o bypass do disjuntor não proporcionava ganho de confiabilidade. Dessa forma, a SRT conclui que tal instalação somente poderia ser remunerada em conformidade com o estabelecido na Resolução Autorizativa 3.470 de 2012. Apesar de todo esse texto, a Eletronorte fez uma obra antecipadamente, constatou na opinião dela que seria necessária e a fez. A Neu autorizou essa mesma obra, alguns anos depois ela queria receber, a partir de uma época lá atrás, a SRT diz, fez porque quis, não agregou confiabilidade ao sistema, portanto não deve ser autorizado. Eu concordo com a SRT. A empresa, de qualquer maneira, teve um ganho, por ter antecipado, era contratou mais barato, etc, etc. Diante do exposto do que é coisa dos processos aí listrados, voto por conhecer ele no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletronorte, contra a Resolução Autorizativa 3.470, que autorizou a implantação de reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da RAP. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu conhecer, mas negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte, contra a Resolução Autorizativa 3.470, de 2012. Próximo aí.